De tanto levar a flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tauba, de tirar o álvaro Não tem mais onde furar De tanto levar a flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tauba, de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno e strignina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar a flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tauba, de tirar o álvaro Não tem mais onde furar De tanto levar a flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tauba, de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno e strignina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais do que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar De tanto levar